Defesa do dono. Samuel, conduzindo a Mirka na defesa do dono. Manda com o juiz. Defesa do dono, Mirka. Ô Samuel, vem cá, vem cá. E aí, como é que tá? Tudo bem? Ó, ele vai te mostrar aí como é que é a prova aí pra ti, tá? Vou te mostrar o trajeto. Vem cá, menino. Vou te apresentar aqui o meu campo, o meu setor de treino. Pode vir. Não tem perigo nenhum. Vem, 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 vem. Pode vir, anda lá naquela direção lá. Aê, garoto. Opa! Vem cá, você viu só que belo gramado a gente tem aí? Pera aí. Aqui acaba o meu setor. Ei, amigo. Vem cá mostrar o teu setor pra ele. Oi, é isso, meu. Como é que tá? Vem cá, eu quero te mostrar um negócio. Vem aqui. Vem comigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem comigo aqui. Pera aí, agora tu tá com pressa. Vou bater ali, ó. Eu quero te mostrar um negócio aqui, ó. Aí, isso. Aí. Pera aí, pera aí. Só o caquinho. Oh, esqueci. Eu esqueci o caminho. Podia me ajudar aqui? Oh, caramba. Como vocês demoram pra me chamar, meu? Eu tô perdido. Caramba, oh. Demora muito pra me chamar. Não, não, mas pera aí. Não é assim. Mostra tudo pra ele aí. Como é que é? Hoje é aniversário do meu cachorro. Vou te apresentar o meu cachorro. A gente vai cantar parabéns pra ele. Vem. Vem, 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 vem. Isso, garoto. Vem. Passa por aqui, ó. Vai lá. Oh, tá bom. Não vou te fazer nada, não. Sou teu amigo. Vamos por aqui. Mais devagar, mais devagar. Tem um assento reservado pra você. E você vai ficar do lado do aniversariante. Nós vamos cantar parabéns. Senta aí. Senta aí. Parabéns pra você. Nessa data, querida. Reste. É, parabéns, Samuca. Esse é o Samuel e a Mirca. Aqui.